Sérgio Moro e Flávio Dino bateram boca em comissão do Senado O senador pelo Paraná, ex-juiz da Lava Jato, reclamou da postura do ministro que responde aos questionamentos debochando dos senadores de oposição Dino já havia tripudiado na mesma audiência sobre Marcos Duval e Moro exigiu respeito O parlamentar fez uma longa explanação sobre a situação do crime organizado no Brasil e apresentou questionamentos ao ministro Ministro, foi divulgado recentemente das estratégias do Ministério da Justiça a reaposta no Pronace 2 que no fundo é uma revitalização do Pronace que foi um programa da época do governo Lula e teve a sua duração entre 2007 e 2011 Os estudos que foram feitos em cima dos resultados do Pronace apontaram que apesar do elevado dispêndio de bilhões de reais eles não geraram o resultado pretendido Destaco aqui um trecho de um estudo Pronace a produção de política nacional de segurança Pronace representou uma proposta distinta de segurança do país abrindo espaço para a participação da sociedade civil para melhor atendê-la formulou-se ações para reverter o quadro de jovens infratores combater a cultura do machismo abrir espaço à participação de lideranças comunitárias na resolução dos problemas relativos à criminalidade No entanto, o Pronace não obteve êxito social não conseguiu atingir as metas de redução da criminalidade aplicou-se em recursos em projetos sem retorno e aliado a isso as condições administrativas do Ministério da Justiça contribuíram para o seu fracasso Os dados objetivos, ministro, apontam que quando o Pronace começou isso são dados do Atra da Violência haviam 48 mil assassinatos por ano no Brasil Quando o Pronace foi encerrado em 2011 eram 52 mil assassinatos Aliás, o próprio ministro José Eduardo Cardoso descontinuou o Pronace porque ele não apresentava resultados Isso não significou a parada da subida dos índices de assassinatos em 2016, que foi o último ano do governo do PT foram 62 mil assassinatos que voltaram a cair apenas em 2018 e seguintes O Pronace também foi marcado a ministro Flávio Dino por casos de corrupção O coordenador nacional do Pronace Francisco Narbal Alves Rodrigues foi condenado por corrupção cumpriu pena, inclusive condenado pelo menos em primeira e segunda instância A minha indagação, a vossa excelência é porque insisti num programa que não deu certo no passado para a redução da criminalidade Se esse programa é o carro-chefe do Ministério da Justiça ou se tem outras estratégias mais importantes E se o Pronace 2 for o carro-chefe do Ministério da Justiça E já foi demonstrado que ele não funcionou no passado Quais foram as medidas tomadas pelo Ministério da Justiça para evitar que os mesmos eixos sejam repetidos e para evitar novos desvios de valores ali no Pronace Uma preocupação, ministro, aí eu vou para a minha segunda pergunta que acho que se depreende aqui das perguntas dos demais colegas Nós não estamos vendo, com todo respeito, uma estratégia clara do Ministério da Justiça Por enfrentamento do crime organizado Foi mencionado aqui pelo senador Flávio O problema do Rio de Janeiro, dos territórios dominados pela violência Em parte, contribuiu à decisão da DPF para dificultar o trabalho da polícia Foi destacado aqui pelo senador Magno Malta A estratégia de desarmamento dos CACs Mas do outro lado, não está claro qual é a estratégia para desarmar o crime organizado Então a minha indagação também, a vossa excelência Quais são os projetos que o Ministério da Justiça já encaminhou Ou os projetos que estão dentro do Congresso Nacional No qual o Ministério da Justiça aposta Para enfrentamento da criminalidade organizada E aqui, ministro, eu também queria pedir, aproveitar Pedir o apoio de vossa excelência Para o projeto PL307 Que eu apresentei na esteira da descoberta daquele plano de ataque do PCC A mim e a minha família Aliás, agradeço até o trabalho da Polícia Federal Feito a esse respeito Mas é um plano muito simples, um projeto muito simples Que criminaliza o planejamento de ataque pelo crime organizado A agentes da lei que enfrentaram o crime organizado E além disso, reforço a segurança de juízes Promotores e policiais Em situação de risco por conta do crime organizado Deve ser votado amanhã na CCJ Eu sei que vossa excelência tem conhecimento do projeto Ele foi entregue pela minha esposa E eu gostaria de ouvir a sua opinião A respeito desse projeto Por fim, ministro, aqui E assim, não quero ser desrespeitoso Não quero ser ofensivo, nada Eu registro só minha solidariedade aqui ao senador Duval Porque eu acho que não pode ser tratado com deboche Sei que tem divergências Mas eu estive nessa casa aqui quando ministro da Justiça E foi ouvido pelo Senado E tive inquirições muito duras, senador Petacão Muito duras Mas eu não agi com desrespeito em relação a nenhum senador Então só peço assim um certo cuidado No trato com os nossos pares E aqui a última pergunta Caminhando para o final então, senador Petacão O projeto das fake news Não se trata, ministro, de discutir se tem que ser regulado ou não Eu acho que tem um consenso que é necessário uma regulação Ninguém concorda com instação à violência Ninguém concorda com ameaça Na internet, nas redes sociais Não pode ser um espaço de ninguém Agora a grande questão é qual a regulação Esse é o ponto fundamental E quando a gente vai ver o PL 2630 Que o governo estava apoiando Isso é inegável É um projeto que ganhou 40% do tamanho dele Nas últimas duas semanas Antes da colocação e votação Um projeto que não passou em comissão especial Um projeto que previa a criação de uma entidade de supervisão autônoma Para controlar a internet Sem que houvesse previsão na lei De como ela seria composta Que depois foi suprimido E aí sequer o governo saberia dizer Quem queria exercer esse papel de execução da regulação Então vamos deixar muito claro Não é discutir preto no branco Frio ou calor Regulação ou não regulação Mas é qual regulação que nós queremos E o espaço próprio para essa regulação Vossa excelência é senador Tem uma carreira pública Vossa excelência sabe É o Congresso Nacional Não pode ser o Supremo Tribunal Federal Tem um papel relevante sim Mas é um papel pontual E não pode Porque há uma discussão Divergências razoáveis em termos da regulação Ser transferido isso para o Supremo Tribunal Federal Senador Sérgio Muro O seu tempo está esgotado Só para finalizar, ministro A preocupação aqui, ministro Foi colocada essa discussão Está em andamento E de repente Vem o Ministério da Justiça E diante das posições Contrapostas Das grandes plataformas Que tem o seu direito ao debate Elas foram ameaçadas por multas Elas foram ameaçadas e ser processadas E eu ouvi suas palavras aqui E me fiquei preocupado Que Vossa excelência disse Que elas têm o desejo de controlar a economia Controlar o debate político Que não concordam em ouvir besteiras Eu acho que quando se utiliza esse tipo de frase Seja aqui ou seja lá Acaba cerceando o debate, ministro Essa é a minha preocupação Obrigado aí pela sua participação Que eu registro esse ponto E indago daí a Vossa excelência Se não entende que essa regulação Tem que ser melhor discutida No Congresso Nacional A partir de então Flávio Dino começa a reclamar Que não está participando de um debate E sim de uma audiência pública E os senadores do PT Começam a tumultuar Para tentar silenciar a palavra de Sérgio Moro O parlamentar disse que Flávio Dino Não precisa desse tipo de comportamento Ou seja, de debochar Dos parlamentares de oposição O senhor pergunta sobre estratégia Eu já acentuei na minha exposição inicial O centro da estratégia é o SUSP É o Sistema Único de Segurança Pública Integração, operações integradas Eu imagino que o senhor tenha aludido A projetos de lei Realmente nós temos uma diferença Quando o senhor foi ministro O senhor focou em projetos de lei O chamado pacote anticrime Que não produziu resultados importantes Infelizmente Eu não sei de quem foi a responsabilidade Se sua ou de outras pessoas Mas nós temos uma visão diferente Eu estou priorizando outra visão Em vez de um conjunto de projetos Muito amplo Focando em quatro ou cinco projetos Que eu mencionei aqui Código de Processo Penal Lei Orgânica da PM Lei Orgânica da Polícia Civil Portanto, três projetos de lei De grande importância Medidas infralegais E política pública com os Estados Então, realmente São estratégias diferentes Aqui o senhor adotou Quando foi ministro do governo Bolsonaro E aquela que eu tenho adotado Em relação às fake news Senador, o senhor sabe O senhor lembra Que está no artigo 102 da Constituição A previsão das ADINS ADINS, ADC, ADPS Os mecanismos de controle concentrado O senhor não pode Eu não posso impedir o Supremo De julgar uma ação Isso seria cerceamento Das competências de um dos poderes do Estado O que eu aludi É que nós temos ADINS propostas lá ADINS que foram propostas E que o Supremo tem direito de julgar O senhor não pode impedir Ninguém pode impedir E quando o Supremo julgar A constitucionalidade Do artigo 19 do Marco Civil na internet É claro que é uma função normativa O senhor lembra disso Eu acredito que o senhor lembra E, evidentemente, o Supremo, ao julgar Exercerá as suas atribuições Isso exclui a votação do PL 2630? Claro que não Está aqui o eminente senador Alessandro Vieira O autor do projeto está aí atrás do senhor O projeto não é do governo O projeto é do senador Alessandro Vieira Está ali em 2020 Eu era governador Se o senhor é contra o projeto Do senador Alessandro Esse é um assunto do parlamento Nós não apresentamos o projeto O projeto é de autoria parlamentar Agora nós estamos, evidentemente, dialogando Com o parlamento Porque a Câmara pode votar O Senado pode votar Em relação às ações Do Ministério da Justiça Também volta ao princípio da legalidade Existe uma lei O senhor lembra Eu acredito que o senhor lembra Que o senhor não pode ter esquecido Ministro, esse tipo de deboche Eu não concordo Desculpe, senador Petecão Aí eu tenho que interromper Lembra de legalidade Eu conheço muito bem a lei Ministro Eu sei que na minha gestão Do Ministério da Justiça A gente reduziu Os assassinatos em 20% Senador Sérgio Moro Eu não aceitei, presidente O comando da comissão Coisa que eu não vi ainda Não tem nada de deboche Não, eu não aceite ser tratado Com deboche O senhor fez uso da palavra É, mas eu não aceite Eu não tratei com deboche O ministro Peço respeito Tratou, tratou Eu reforço o amigo aqui Porque ele está só indo Na esfera do deboche Senador Márcio Duval Eu não pedi sua opinião Eu estou conversando aqui Com o senador Sérgio Moro Presidente, independente Da sua posição Acho que vale o respeito Não, eu não estou Faltando com essa pessoa Eu estou falando Nós temos que manter Pelo menos a educação Eu estou conversando aqui Com o senador O senhor vai interferir Mas da forma como o senhor falou Eu acho que foi muito deselegante Senador Moro Prosseguindo Se o senhor me faz perguntas Eu tenho que lhe responder com a lei É meu dever Então se o senhor me faz Perguntas esquisitas Eu tenho que lembrar o senhor a lei Então o senhor me pergunta Quantas esquisitas, ministro Conte Foi uma pergunta esquisita Não, presidente Eu acho que é uma agressividade Do ministro Ele vai provocando isso Senador A audiência pública Na verdade Nós temos que manter A palavra do orador Todos os colegas Fizeram uso da palavra O ministro ouviu atentamente E agora Ele está Pelo menos Tentando responder Os questionamentos Mas Mas é eu Perguntas esquisitas Isso é violação Da minha liberdade de expressão Eu quero consignar isso Qual foi a pergunta esquisita Assim como o senhor Eu tratei bastante com respeito Eu tenho direito de perguntar Eu tenho direito de responder Tudo o pessoal acha que é demônio Continui Se o senhor me faz Perguntas esquisitas É claro que eu tenho que lhe responder Com a lei Muito bem Se o senhor me diz O senhor me pergunta Por que a Secretaria Nacional Do Consumidor agiu Eu acho que a sua pergunta É esquisita Porque o senhor deve lembrar Que existe o Código de Defesa do Consumidor Lei 8.078 E lá está o conjunto de poderes Da Secretaria Nacional do Consumidor E se nós estamos Diante de uma publicidade Cifrada De uma publicidade Enganosa Ou abusiva O senhor lembra Está na lei É claro que a Senacom Tem que agir Se não agir É que está violando a lei E o senhor não pode Ninguém pode pedir Que o governo Deixe de cumprir a lei Por conta de uma vontade Autoritária De impedir o governo De governar Então nós estamos Aplicando o conjunto De leis que existem E vamos continuar A aplicar Aquilo que o Google fez É ilegal E por isso O Código de Defesa do Consumidor Preveu o que? Um sistema Em que há processo administrativo E assim Não é ameaça de multa Não é isso É aplicação Do que está na lei 8.078 Então é isso Senador Moro Que eu compreendo A sua irresignação Com o governo É um direito Que o senhor tem Mas não nos peça Para violar a lei Nós somos Um governo Da lei Foi-se o tempo Que se rasgava a lei Que se jogava a lei Fora no Brasil O senhor me pergunta Portanto Se o projeto Deve ser votado E eu acho que deve Eu acho que a Câmara Deve votar Acho que o Senado Como caso Iniciador Deve apreciar Agora depende de mim Claro que não É assunto parlamentar Finalmente O senhor me pergunta Sobre O senhor diz Que os homicídios Diminuíram Em 2020 Aumentaram Senador Moro Consulte as estatísticas Em 2020 Em 2020 O senhor era ministro Os homicídios Aumentaram no Brasil Então é importante Nós lembrarmos O retrospecto Para identificar Quais são as políticas Públicas adequadas Em cada momento Finalmente Sobre esse tema Que o senhor diz Sobre deboche Senador Moro Eu vim aqui Como ministro E como senador Da república Para ser respeitado Se um senador Acha Que pode cercear A minha palavra Se um senador Diz que eu tenho Que ser preso Isto é respeito Pense bem Pense com a sua consciência Se isso aconteceu Com o senhor De alguém Interpelar o senhor Dizer Eu sou uma pessoa honesta Eu sou ficha limpa Eu fui juiz Nunca fiz conluio Com o Ministério Público Eu nunca tive sentença anulada E por ser um juiz honesto Por ter sido um juiz honesto Por ter sido um governador honesto É que eu não admito Que ninguém venha Dizer que eu tenho que ser preso Isso é desrespeito Quem tem honra Aja assim E portanto Eu repilo Veementemente Qualquer ofensa A minha honra E ninguém vai me impedir De defender a minha honra Porque quem tem honra Defende E essa é a minha veemência Essa é a minha incisividade Essa é a contundência Dos justos E por isso Eu farei E farei de novo Todo debate parlamentar Que for sério Conte comigo Debate parlamentar Que desbordar Do decoro parlamentar Vai ter a resposta devida É um direito E uma obrigação minha Eu tenho família Eu tenho ficha limpa Eu tenho currículo Eu tenho trajetória Nos três poderes do Estado E é por isso Que às vezes Eu sou incisivo Diante da proporcionalidade Da ofensa O que este colega seu Tem feito Reiteradamente Todos os dias É me chamar de lixo Bandido Mal caráter Que eu tenho que ser preso O senhor acha Que isso é respeito E essa é a razão Da minha resposta Em relação A esse tipo De ofensa grave Que quebra o decoro Parlamentar E eu conto com o senhor Inclusive Para que esta casa E outras casas parlamentares Possam cumprir A constituição Ok